Depois de ver um vídeo fofo fazendo sucesso na rede social, eu e o cinegrafista Volney Helmon fomos até Taió conhecer um pai e uma filha que dividem o amor pelo ciclismo. E mais do que isso, hein? Pros dois, essa prática tem sido um meio efetivo também de garantir a saúde do corpo e da mente. É uma dessas histórias lindas que o esporte nos proporciona, né? Bom dia! Olha aí que privilégio! A Neide compartilhou na rede social esse vídeo despretensioso, mas que acabou chamando a atenção de muita gente. Na publicação, ela falou da sensação de felicidade de ganhar a companhia do pai no final do treino do dia. E muita gente se emocionou com esse momento pai e filha tão especial. Nós encontramos essa dupla pra lá de saudável, na casa do seu Frederico, lá em Taió, pra contar essa história. E já logo ouvimos uma frase muito comum pra família. Amanhã quero ir pra Taió, mas se não chover, né? Daí não quero que a filha me leve, eu quero ir de bicicleta, né? É isso mesmo. Aqui, oferecer carona pro seu Frederico em dia de sol não é um gesto bem-vindo. Sempre gostava muito de andar de bicicleta. E hoje em dia, quando o rapaz quer me levar, a filha obriga, às vezes, a gente levar, leva a gente de carro não. Mas eu gosto de andar de bicicleta, ainda mais nessa estrada boa que tem aí. Foi assim que a bicicleta entrou no DNA da família. Começou com o patriarca. Primeiramente foi um meio de transporte, né? Que não se tinha carro, então, pra se colocar aqui do interior até no centro da cidade, era bicicleta. Hoje eles têm carro, mas ainda preferem de bike por questão de saúde mesmo, né? Então, assim, a gente às vezes combinar, pai, eu vou treinar, depois a gente se encontra no caminho, combinado. E a gente começa, vai e volta, e é o esporte, isso nos une cada vez mais. Unidos e saudáveis. Se o paizão usou a bicicleta pra chegar nessa saúde toda, aos 70 anos de idade, para a Neide, ela foi decisiva também pra superar momentos difíceis da vida. Eu comecei, perdão, há sete anos por incentivo de um amigo, Bernardo, e eu, na época, eu era obesa até, como me considero obesa, e também eu tinha muita depressão, depressão grave de usar vários tipos de medicações, como me disse, até de suicídio, né? E o esporte me salvou dessa vida, porque eu comecei a ver o mundo de outra maneira, e hoje eu sou uma praticante inata, amo e não abro mão do meu esporte, porque ele me salvou a vida. É, imagina só a importância do ciclismo pra essa família. Tanto que não tem tempo ruim pra pedalada, não, literalmente. Se chove, o seu Frederico pedala aqui mesmo, dentro de casa. Mas ele gosta de verdade, é dos momentos pai e filha na estrada. É muito bom, isso é muito bom. Eu me sinto bem, ao menos, daí, aquele dia que eu ando com ela de bicicleta, eu não preciso fazer em casa, né? Daí eu ando, faço na estrada. E ela me pega, de vez em quando, em flagrante, assim, andando lá, e daí... Foi assim que foi parar no Facebook? É, é o jeito, né? É tão bom assim, né? Eu fico feliz quando ela faz, e eu gosto muito das filhas que ela vende. Normalmente, pai e filha pedalam juntos quando ela está voltando de um treino e encontra ele pelo caminho, né? Mas a Neide conta que, de vez em quando, eles também saem pra pedalar juntos, e o seu Frederico acompanha ela tranquilamente em 20 quilômetros de pedalada. Deixa muito jovenzinho pra trás. A bicicleta do seu Frederico, aliás, é um caso à parte. Nada dessas modernidades é sem marcha mesmo, freio no pé, uma relíquia. E ele faz graça do motivo de nunca ter trocado de equipamento. Aquela velha ali, ó, é tão bonita, boa assim, aí eu posso andar ali, daí ninguém não se interessa, ela tá um pouco suja, né? Ninguém interessa pra me tirar ela, né? Daí eu fico com ela, e ela sempre deixa ela em bom estado, né? Daí ela anda bem, né? E leve, né? Daí eu não fico brabo por causa disso. E é com bom humor também que ele lembra do começo, da história com a bike, dos tempos de infância, quando a turma se reunia pro passatempo do domingo, que era pedalar, pedalar e pedalar. A gente andava lá de outro dia quase, a gente não podia andar, tanto andar no domingo. Tanta gente andava ali, né? E isso era tão bom. Tão bom que salvou vida, manteve saúde, uniu ainda mais pai e filha. Por tudo que o ciclismo deu pra essa família, a Neide faz questão de agradecer, ajudando também o esporte. Eu faço as competições, eu faço eventos beneficientes, eu tento incentivar todo mundo. Vou no cicloturismo, vou em longa distância, tento fazer de tudo um pouco mais, sempre no esporte. E também assim, sempre no esporte, é como pretende se manter o seu Frederico. Claro, porque numa dessas, se eu chegar nos 100 anos, como é bom viver assim, né? A vida é tão boa, né? Por que que não, né? A vida é tão boa, 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 né? Amém.